Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma das minhas várias histórias caóticas que eu vivi enquanto eu trabalhava como acompanhante na rua. E essa história de hoje foi uma história que eu posteguei bastante pra vir contar pra vocês porque é uma história que, na minha opinião, foi uma história bem delicada no meu ponto de vista porque eu me senti muito vulnerável nesse momento. Inclusive, teve outras histórias em que eu me senti vulnerável, mas em contexto diferente que foi no dia que eu levei o doce da cafetina, que eu já contei essa história aí pra vocês. Vou deixar aí no card pra quem ainda não assistiu. Ir lá, dar uma conferida depois que acabar esse vídeo. E essa história, diferente do contexto da cafetina, foi com um cliente específico e foi terrível. Sério, gente, pra mim foi um trauma. Depois que isso aconteceu, eu nunca mais voltei naquele mesmo ponto e vou contar tudinho como aconteceu pra vocês hoje. Antes de eu começar a contar essa história, eu já peço que vocês engajem muito no vídeo, dêem muito like pra eu continuar trazendo várias histórias da minha vida e comentem qualquer coisa que eu vou estar curtindo, comentando e dando amei no comentário de todo mundo. E claro, quem ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve e vamos me ajudar a bater a meta de 19 mil inscritos. Estamos quase batendo e eu conto com vocês. Agora vamos lá pra história. Mais uma coisa que eu preciso avisar pra vocês é que essa história é cheia de detalhes, mais 18, então em alguns momentos eu vou ter que usar de gestos ou de palavras figurativas pra expressar o que aconteceu naquele momento e eu espero que vocês consigam entender, tá? Porque não tem como falar explicitamente tudo em detalhes assim, de forma óbvia o que aconteceu, porque senão o YouTube vai congar a monetização da boneca e eu não vou conseguir gerar receita com esse vídeo. Agora vamos lá. Em mais um dia comum de trabalho, eu morava nesse momento lá em Belo Horizonte, na casa da Maísa Trans, que vocês conhecem, quem é a Maísa Trans? E era um momento que eu não tava viajando muito. Eu sempre gostei de viajar, conhecer todos os interiores de Minas Gerais e outras regiões ali do Sudeste, só que esse era um momento que eu tava só em BH mesmo. E esse acontecido não foi exatamente em BH, foi no município bem ali ao lado, na região metropolitana de Minas, em Contagem, que é bem próximo de BH, ali vizinho. E todos os dias a Maísa ia me deixar nesse ponto. Eu só pagava a rua pra cafetina, eu não morava na casa dela, mas antes de eu chegar e pagar a rua pra ela, eu passei alguns dias na casa dela, inclusive com a Rafaela, pra eu poder ter esse acesso à rua assim, só morando em BH. Então eu tive que passar pela casa dessa cafetina, porque lá é cheio de regras em Minas Gerais. E eu consegui ter esse acesso assim, só morando na casa da Maísa mesmo, pagando só um valor bem mais baixo do que morando na casa dela. E era uma rua assim, bem tranquila, né? Nunca tinha acontecido algo do tipo assim com nenhuma menina, nem comigo. Se bem que aconteceu outras situações assim, digamos, inusitadas, estranhas ali, naquele mesmo ponto, comigo e alguns clientes. Mas nada que me deixasse tão vulnerável como esse dia. E lá é uma avenida que, tipo, é uma artéria bem movimentada. Uma avenida assim com três vias de cada lado. Então, diga aí, é uma avenida tão larga que tinha tipo seis vias. Três de uma mão e três de outra. Era mão de ida e de volta. E era uma avenida muito, mas muito movimentada. Ali era uma região industrial, mas também tinha algumas casas. E naquela região mesmo ali por trás daquela avenida, a gente costumava atender os clientes no carro. Esse, inclusive, seria um atendimento no carro. E pra vocês verem como a gente nunca deve julgar o livro pela capa, tá? Eu sempre fui uma pessoa que, com o tempo que eu passei trabalhando nas ruas, eu desenvolvi um sistema de análise meu, que do cliente ali, no momento que eu coloco a cabeça assim na janela, colocava, né? Que hoje eu não trabalho mais com isso. No momento em que eu colocava ali a minha cabeça ali na janela, eu já conseguia ler todas as características visuais daquele cliente e entender o que é que realmente, de fato, ele queria. Se ele queria dar doce, se ele queria só fazer a brincadeira mesmo e acabar. E, por conta disso, eu consegui me livrar de muitos doces na rua. Eu nunca fui de levar tantos doces assim na rua, tá? Se bem que isso é bem comum acontecer com as garotas que trabalham como acompanhante em rua e, principalmente, no site é bem mais seguro, mas na rua acontece muito doce. Mas eu sempre fui de me livrar muito disso, porque eu sempre fui de energia, sim, e também analisar a situação, o contexto geral do carro, do cliente, de tudo. E, além de tudo, eu ainda escolhia os clientes que eu ia sair, claro. Porque eu não queria que fosse aquela coisa desagradável nem pra mim, nem muito menos pra ele. E se eu não estivesse gostando, né, da brincadeira, eu também, com certeza, ele não iria gostar. Eu iria demonstrar visualmente isso. Mas, nesse dia, esse meu análise, assim, né, falhou. O rapaz era um cara novo, deveria ter ali entre uns 25 a 30 anos de idade, estava muito bem vestido. O carro dele era um Honda Civic, que eu me lembro de vários detalhes minuciosos nesse dia, porque foi um dia que realmente marcou na minha vida. O ano era 2021 que isso aconteceu, e o carro dele era um Honda Civic 2018, prata. E a placa, eu não me lembro, mas no momento presente eu decorei a placa também. E outro detalhe que me chamou a atenção é que o carro tinha couro branco, e também os vidros não eram fumê. Fumê é quando o vidro não tem película. Então, o carro era como se fosse, assim, original de fábrica. Então, todas aquelas características me passaram muita segurança nele, né? Um rapaz bonito, cheiroso, super educado, convidativo, né? Uma parência, assim, muito convidativa. E aí eu combinei de sair com ele, né? Fechamos o valor, ele aceitou o valor que eu falei, que na época eu atendia 70 no carro mesmo, aquela coisa rapidinha. E eu tô falando aqui, gente, bem aberto pra vocês, sem mentir essa enrolação, porque esse era o valor que a gente cobrava lá na rua, então não tem motivo de eu estar mentindo pra vocês. Então, era esse valor que eu cobrava lá na rua. Uma coisa assim, uma brincadeirinha rapidinha mesmo, dentro do carro. Daí ele combinou, fechou o negócio, eu entrei no carro com ele com toda a segurança. Tava me sentindo segura, né? Pelas características que eu tinha analisado. E quando a gente chegou lá, ele parou o carro pra vocês verem como homem, tem homem que tem, assim, o ego muito ferido. Eu, até hoje, eu não entendo se isso aconteceu por essa situação que rolou, que eu vou contar pra vocês já a situação que rolou, ou se realmente o intuito dele de buscar uma menina lá no ponto era de fazer realmente isso que ele queria. Até hoje eu me questiono se aconteceu por essa situação ou se esse era o intuito dele. Mas o que é que rolou? Eu sempre fui uma menina que trabalhava com o dinheiro adiantado. E quando chegou lá, que ele parou o carro, numa rua bem distante do ponto, escura, deserta, uma área totalmente industrial, não tinha ninguém, movimento de ninguém, já tava tudo fechado. Eu falei pra ele, meu amor, eu só atendo com o dinheiro adiantado, tá bom? E você sabe qual é o valor que eu recebo. Aí ele falou, não, não se preocupe, eu vou dar o seu dinheiro, mas eu não vou dar agora não, só quando eu já terminar. Aí o carro dele é aqueles carros, como eu já falei, né? Um Honda Civic, que tinha aquela parte, assim, entre o banco dele e o meu, tinha um negócio que levantava, assim, eu não sei muito bem explicar o que é aquilo. Não são todos os carros que tem esse suporte, assim, que levanta e tem, tipo, um espaço que você guarda as coisas. Aí ele falou, tá aqui o dinheiro, ele levantou e mostrou, tinha 50 reais, não tinha uns 70 que eu tinha cobrado. Diga aí se o bicho não era Pelé, né? Aí ele mostrou, assim, e fechou. Eu digo, não, mas eu recebo o dinheiro adiantado. Eu já tava ali, né? Eu só queria receber o dinheiro, fazer o negócio e depois ele me deixar lá, porque eu não queria muito problema. Eu tinha visto que ele não tava com 70, mas mesmo assim, eu só queria terminar o negócio logo, né? Voltar pro meu lugar e continuar o meu trabalho normalmente. E ele disse, não, não, não vou dar, eu só vou dar quando terminar. Eu digo, não, mas eu só recebo adiantado. Então, se você não quiser me pagar adiantado, você, por favor, me deixa lá no mesmo lugar, porque eu não vou fazer nada. Ele ficou olhando, assim, alguns segundos pra minha cara. Ele só simplesmente botou a mão, assim, por baixo do meu banco e puxou um papapum. Se é que vocês me entendem, hein? Um papapum. Ele puxou e simplesmente apontou, assim, pra mim. Meu Deus, eu fiquei paralisada, assim, na hora. Meu sangue chega a descer. Eu achei que eu fiquei pálida do medo que eu tive, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Já saí, sim, com alguns outros clientes, que eu tinha notado que eles estavam, né, com o papapum, mas nada tão específico da pessoa pegar e colocar o papapum na minha cabeça, né? Na minha cara, assim, apontar pra mim. Não, você vai fazer, sim. Agora você vai fazer. E ele falou isso e eu fiquei totalmente vulnerável a ele, ali, naquele momento, e não tinha mais o que fazer. Daí, eu mesmo com medo, me matei uma ansiedade, assim, um nervosismo, e eu comecei a xingar ele, falei um monte de coisa, eu acho que ele tava gostando. Daí, ele não continuou com aquele negócio, assim, apontado pra mim, né? Ele colocou, assim, do lado dele e bem debaixo da perna dele, assim. Qualquer momento ele poderia pegar, não tinha como. Eu também não ia reagir, não ia fazer nada, gente, porque eu fiquei tão nervosa, mas mesmo assim, mesmo nervosa, eu comecei a xingar ele, falei um monte de coisa com ele, xingando. Aí, eu peguei o pleuri, né, que vocês sabem o que é o pleuri, o papa que coloca lá no negócio, e coloquei, pelo menos, graças a Deus, isso. Ele não me impediu de fazer, que é colocar o pleuri, né? Porque imagina só, ele me obrigar a fazer o negócio com ele, de querer fazer ser um pleuri. Meu Deus, atentar contra a minha vida e contra a minha felicidade. Mas, aí, eu fiz o negócio, tudo com ele. Foi algo, assim, até rápido. Ele continuou lá, o todo momento, quando ele foi se levantar, pra fazer o negócio lá, né, que vocês sabem, ó. Ele abaixou os bancos do carro e colocou o negócio, né, o papapum, na porta dele. Então, gente, não tinha como eu reagir ou fazer qualquer coisa, ou tentar pegar o negócio, porque ali o risco dele pegar primeiro que eu e fazer alguma coisa comigo era iminente. Ele poderia ter feito qualquer coisa comigo e ter me jogado ali do lado de fora, porque não tinha ninguém vendo. É uma área completamente industrial, escura. Ninguém nunca ia saber o que tinha acontecido ali. E se tivesse câmeras, quem que ia procurar saber o que uma... Né, uma garota de PG tava ali fazendo, porque o povo não liga pra gente em questão dessas coisas. Ele só quer saber o que aconteceu. Ai, tava aprontando. Joga logo a culpa em cima da gente. Diz que a gente tava fazendo alguma coisa de errado e que a gente mereceu aquilo. Então, eu fiquei quietinha, fiz tudo direitinho. Foi tudo muito bem rápido, graças a Deus. Pelo menos isso foi um rápido. Comecei lá, fiz a gravação no microfone. Depois, ele baixou os bancos, como eu disse a vocês. Eu fiquei lá, né, na posição número... Em cima dos bancos. Aí, nesse momento, ele tirou o negócio aqui da perna dele e colocou lá na porta. E fez tudo lá. Foi muito rápido. E depois que ele terminou, eu inocente. Meu Deus do céu, eu ainda fiquei... Eu sentei no carro, né, no meu banco da frente de passageiro. E fiquei acelerando pra ele, jurando que ele ia me dar. Achei assim, não, ele fez esse escândalo todo. Me obrigou a ficar com ele. Mas, pelo menos, eu acho que ele vai me dar esse dinheiro, né? Quem foi que disse? Ele se vestiu bem rápido lá. E eu também me vesti bem rápido. Me sentei, fiquei assim, esperando, olhando pra ele. Achando que ele ia me dar o dinheiro. Tu jura? Ele pegou só simplesmente... O papapu que tava lá na porta dele. Desce do carro. E eu tive que fazer o quê? Descer, caladinha, pianinho, sem nem exigir o meu dinheiro. E ali mesmo eu fiquei, gente. Eu fiquei tão chateada, tão... Eu fiquei estressada. Eu chorava tanto. Ainda tive que voltar a pé. Passar por uma situação dessa, humilhante. Ainda ter que voltar a pé pro ponto. Nossa, quando eu voltei pro ponto, assim, a pé mesmo. Que não tinha nem como pedir carona ali. Aí eu fui, avisei as meninas. As meninas conversaram comigo. Algumas falaram alguma situação parecida, mas não era o mesmo carro. Então, assim, foi tudo muito estranho. Tudo muito rápido e desesperador. Eu criei um trauma daquela rua e do que aconteceu. E nunca mais voltei naquele lugar. E pra vocês verem. Como o homem tem um ego inflamado, né? Agora, o que é que vocês acham dessa situação? Vocês acham que ele tava ali buscando fazer isso mesmo com qualquer garota que aparecesse pra ele? Ou se realmente tudo aconteceu pela situação que rolou, né? Ele se sentiu negado, rejeitado, né? De alguma forma por mim. Porque eu não quis fazer com ele sem receber o dinheiro adiantado. E por conta disso, ele reagiu dessa forma. Eis a questão, né? Mas foi esse o pior PG da minha vida. E pra vocês verem que nessa vida de PG na rua, não é só mil maravilhas. Tem um lado muito obscuro. E comigo já aconteceu bastante. Mas essa, acho que sem sombra de dúvida, foi a pior de todas. Já teve muita história, assim, inusitadas, estranhas que aconteceram. Mas, assim, que me deixou em uma situação vulnerável. Essa foi, sem dúvida, a pior. Sem falar do caso da cafetina. Mas, como eu disse, foi em situações diferentes. Com textos diferentes. Essa foi com o cliente, realmente, de fato. E aquela foi com um doce da cafetina que não aceitava. Que eu tava ganhando na cidade dela. E por conta disso, ela fez aquilo. Entre o da cafetina e o caso desse cliente. Eu acho que os dois tem um empate. Mas eu acho que o do cliente ainda foi pior. Porque, realmente, ali, tava num momento muito vulnerável. Eu ainda me senti seguro. Eu ainda senti segurança ali de, tipo, não acontecer nada tão grave com a cafetina. Porque eu tava ali dentro de um... Então, acreditei. Não. Mesmo que tenha essa ruma de gente aqui com a gente, não... Acho que ela... No máximo que ela vai fazer aqui comigo é me dar uma surra. Ou algo do tipo. Cortar meu cabelo. Ou fazer alguma coisa assim. Mas ela não vai chegar ao ponto de ir com esse cliente. Eu tive essa sensação de... Que foi, gente... Assim, uma sensação horrível. Desesperadora. Mas, mesmo assim, eu fiquei tão revoltada que eu xinguei bastante ele. Ele continuou lá calado. Fez todo o babado. Depois terminou. E foi isso que aconteceu. Gente, foi... Ainda bem que foi rápido, né? Mas foi uma situação muito desesperadora pra mim no momento. Nesse dia... Pelo menos ele também não tentou me roubar, né? Porque imagina só. Se ele fizesse tudo isso. E ainda tivesse levado minha bolsa dele. Que eu tava ali todinho na hora. E com meu celular, tudo. Mas, pelo menos, nem tentaram me roubar. Ele só fez mesmo isso. E nada mais. Botou pra sair do carro dele. E eu tive que botar a pé. Como eu disse a vocês. Quando cheguei lá, compartilhei toda a história com as minhas amigas. Depois liguei imediatamente pra Maísa. Que ela foi me buscar. E nunca mais eu voltei nessa rua. Sério. Criei um trauma aqui. Jesus amado. Depois de alguns dias eu até viajei. Não quis mais nem ficar em BH. E essa foi mais uma das minhas histórias babadeiras que eu vivi nessa vida de acompanhante na rua. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já vou finalizando esse vídeo por aqui, né? Porque eu tô aqui às pressas. Vou ter que me trocar e já ir pra academia. Mas não vou deixar de gravar conteúdo pra vocês. Tô aqui gravando mais uma história babadeira. Então, gente. Já mete o like, tá? Quero muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra ajudar a bonequinha a bater a meta de 19 mil inscritos. Comente aí qualquer coisa que vocês acham sobre essa história. Que eu vou estar respondendo e dando a meia no comentário de todo mundo. Beijo, amo vocês. Tchauzinho e até o próximo vídeo.